Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou a Iris Lima e nesse vídeo eu vou ensinar o passo a passo desse arco bem fofinho, ele é feito todo de pompom e eu fiz ele usando esse fio de tricô de crochê, é o pompom fofo, é um fio cheio de pomponzinhos, eu tenho essa cor clara e o marrom, é esse pompom aqui só tenho essas duas cores, infelizmente, mas eu vi que tem várias cores, o rosa é lindo, maravilhoso, o azul, assim que eu conseguir encontrar outras cores eu vou fazer o arco completo e vou mostrar pra vocês se você gostar do vídeo, deixe seu like e não esquece de se inscrever no canal e vamos direto ao passo a passo eu vou usar esse arquinho transparente, mas você pode usar um branquinho, o ideal é que com cores claras você não utilize uma base escura, sempre o branquinho ou transparente o pompom, ele tem dois centímetros, olha, e o espaço entre os pompons é de seis centímetros o que faz toda a diferença pra dar certo aqui os gominhos e também vou usar a fitinha 02 pra forrar o arquinho, essa fita aqui eu vou começar dando uma lixadinha aqui pra tirar esse boleado que tem do arquinho e deixar ele um pouquinho mais reto não precisa ser totalmente reto, mas pelo menos pra ele não ter essa parte aqui ponte aguda pronto ele vai ficar com uma base melhor pra pôr a fita agora eu vou fazer o seguinte o outro arco em capa parte de cima esse aqui, o pompom vai cobrir tudinho então não, e ele é transparente, não precisa cobrir porém a parte de baixo aparece o escadacinho então eu vou encapar a parte de baixo, certo? eu venho aqui vou passar um pouquinho de cola aquele truquezinho transforma a cola num adesivo venho aqui e faço isso agora eu vou passar um pouquinho mais passo uma gotinha só uma gotinha mesmo, só pra fita não ficar soltando porque do outro lado é mais fácil da gente trabalhar quando é aqui dentro, é melhor prender um pouquinho só um sujinho de cola mesmo, só pra pra fita não ficar sambando, porque se ela ficar sambando é horrível pra fazer esse processo não precisa ser exatamente perfeitinho, até porque essa parte não vai ficar aparecendo ela é somente pra não ficar aparecendo o arco, a base do arco transparente aqui eu vou finalizar se você quiser se você achar interessante você dá a voltinha com ela por cima também mas eu não acho necessário eu vou cortar aqui e vou selar essa ponta aqui agora eu vou passar cola nessa parte é assim mesmo pronto e eu vou começar passando cola aqui nessa parte do pompom não muita, não precisa ser muito porque o pompom ele pega a cola muito rápido e aí eu venho aqui e prendo prendo o pompom assim esse cadacinho aqui eu vou passar uma colinha deixa eu limpar o bico da pistola que tá pingando aqui o arco ser fechadinho tá me atrapalhando vou passar um pouquinho de cola aqui pra prender esse cordãozinho e aí eu já prendo esse outro aqui também não, peraí primeiro esse que vem pra cá e aí aproveitando essa colinha puxa o arco vai me atrapalhar assim eu faço essa cruzadinha aqui pra poder colar bem vou trazer o início aqui desse cordãozinho pra cá passar um pouquinho de cola aqui pra ele ficar bem bem preso mesmo e essa parte aqui não tem problema porque vai ficar escondido pronto e agora deixa eu tentar abrir esse arco um pouco mais se ele for igual opa acho que não quebrando então agora começa a brincadeira já passou a cola que precisava vamos lá aqui você precisa apertar bem precisa apertar bem pra ele poder dar o resultado só esse comecinho ele vai ser um pouquinho mais difícil mas vai dar certo pronto ele tem que ficar assim tá vendo aqui eu vou passar só que eu botei muito cordão um por cima do outro mas no começo vai ser assim mesmo passo uma gotinha mais de cola aqui pra ajudar pra que ele não solte de forma alguma e ele tem que ficar assim tá vendo ele tem que formar os gominhos aqui na frente pra que isso aconteça você precisa dar uma puxadinha no cordão aí agora vai uma, duas na terceira o pompom aqui uma duas na terceira é o pompom mas você precisa puxar pra que ele fique todo uniforme não precisa puxar um de mais e outro não o arco aberto facilita né mas esse aqui não quer me ajudar não aí um dois esse aqui já vem assim e você vai contornar o arco todinho é bem fácil de fazer não é difícil é só você pegar o jeito de dosar esse fio aqui pra que o pompom fique todo na parte da frente se você pegar um arquinho aberto vai te facilitar muito eu poderia ter feito isso não mais de qualquer forma é bom que você aprende a fazer da parte da forma mais difícil e o ideal também olha como tá ficando embaixo o ideal também é que você já solte os pompons você libere o rolo não fique enrolando assim aqui você libera libera o rolo pra que ele não fique dando aquelas voltinhas aí um dois mais um se você ver que tá ficando diferente os pomponzinhos você traz ele um pouquinho pra trás tenta ajustar aqui mais um aí vai fazer em todo o arco acho que eu já peguei até jeito de arrumar o pomponzinho porque no início o primeiro que eu fiz não tava não tava conseguindo ficar bem na frente aí eu tinha que fazer uma tinha que fazer bastante puxar bastante pra poder dar certo olha porque que não precisa encapar a parte da frente do arco somente a de trás o pompom cobre essa parte todinha aqui ele mais um gente eu vi tantas cores na verdade eu tinha esses pompons porque eu já tinha comprado eles pra uma outra ideia que eu tinha tido porém eu acabei desistindo e dei todos eles agora eu tenho que comprar tudinho de novo todas as cores que eu vi as cores claras principalmente que fica lindo e tem uma outra ideia que eu já testei com esse pomponzinho também que eu achei interessante também eu também acho válido até porque essa linha ela não é não é caro ela o preço dela pelo menos eu comprei eu acho que foi menos de 15 reais não lembro direito mas aqui dá pra você fazer vários arcos dá pra fazer dar outra ideia então dá pra brincar depois eu vou mostrar pra vocês qual é a outra ideia que eu tive mas aí pra mostrar outra ideia eu tenho que ter os coloridos porque somente essa cor não vai chamar atenção aí assim que eu comprar os coloridos eu vou mostrar pra vocês a outra ideia arquinho abre pra mim pra ficar mais fácil se você vê que tem um pompom que tá muito diferente do outro tenta você vai verificando pra tentar ajustar exatamente igual eles não vão ficar mas o ideal é que você consiga deixar eles bem próximo um do outro quando chega no meio que o arco tá apertado dá pra trabalhar bem melhor tem hora eu puxo demais quando eu vou ver ele já tá bem na frente e aqui ele vai se encaixando era pra eu ter medido quantos não mas a quantidade eu vou fazer o seguinte eu vou esse aqui eu consigo medir quanto eu usei porque eu posso contar os pompons posso contar os pompons pra vocês eu vou falar pra vocês a quantidade de pompons que eu usei e dá pra saber a metragem que foi usada estamos ainda na passei um pouquinho da metade se você for prender algum lacinho alguma coisa você deixa o espaço deixa mais ou menos uns três dedos o espaço de uns três dedos dependendo do lacinho claro e aí você dá continuidade esse aqui eu não vou prender nada então eu não vou e esse aqui eu até testei ele com a pérola mas o charme desse aqui é realmente o pompom fazer ele sozinho assim de pompomzinho imagina ele todo no rosa deixa eu tentar ajustar esse aqui ele não tá ficando igual ele todo no rosa ele todo no azul vai ficar lindo eu tô com a ideia pra testar com pérolas mas eu não sei se vai dar certo ainda e eu ainda não testei a ideia tá só na mente ainda tá fervilhando na mente e eu ainda não botei em prática pra poder mostrar pra vocês a ideia o ideal tá vendo esse aqui eu puxei demais o ideal é que o o cadacinho ele fique lado a lado que não ultrapasse o outro cadacinho pra não ficar grosseiro porque já é um já é um arco que vai tá cheio de cadacinho aqui mas é confortável não é desconfortável não mas aí se você for ultrapassar ficar botando o cadacinho por cima ele não vai ficar legal não então o ideal é sempre prestar atenção nesse detalhe o cadacinho sempre do lado e com cuidado pros gominhos não ficarem muito distantes não ficar aparecendo nenhuma parte do arco e ele é bem legal de fazer o primeiro que eu fiz eu fiz bem mais rápido mas é porque esse aqui o arquinho tá fechado quando a gente tá fazendo um vídeo é bem mais complicado porque eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo na mão e o que a câmera tá gravando então aí complica um pouquinho mais então eu tenho que ter muita atenção aqui então eu faço tudo bem mais devagar tá chegando no final continuar até chegar no finalzinho ele tem que chegar no finalzinho com o pompom ele é do início ao fim cheio de pomponzinhos eu tinha esse pompom multicores mescladinho era lindo mas eu vou achar ele de novo multicores não ele era mescladinho esse aqui eu tenho que puxar um pouquinho mais agora aí agora eu vou chegar aqui no finalzinho aqui eu já vou começar a colar nesse pompom aqui eu já começo a colar porque ele precisa ser bem colado pra não soltar porque não dá pra eu passar uma uma fita aqui por cima dele vai ficar muito grosseiro então já colo esse pompom tive que pausar o vídeo pra lembrar como que eu fiz esse acabamento porque as vezes acontece isso então aqui eu vou passar uma colinha de nada pra passar esse cadacinho aqui vou passar uma colinha aqui também pra prender esse último pompom é assim mesmo e aí venho aqui tirar o excesso passo um pouquinho de cola aqui também pra prender e puxo ele assim e agora eu faço o seguinte puxei esse cadacinho aqui ele vai entrar entre esses pompons aqui eu vou limpar o bico da pistola bem limpo porque agora eu vou passar uma camadinha bem levinha pra entrar com esse cadacinho e aí ele entra aqui dentro entre os dois pompons e vai ficar preso lá dentro puxo bem pra que ele cole bem mesmo e agora eu corto aqui a pontinha e o arquinho de pompom está pronto olha ele fica manter eu mantive os gominhos tudo direitinho tudo uniforme não aparece a base do arco aqui na frente nada a parte de trás vai ficar escondido na cabecinha da criança mas também não aparece a base do arco porque eu botei aquela fitinha por dentro sendo o arquinho transparente se você não quiser botar a que tinha por dentro não tem problema só uma questão de fazer um acabamento aqui por dentro mas essa parte vai ficar escondido na cabeça da criança não tem problema olha a diferença porque esse aqui foi bem mais fácil de fazer porque essa parte dele aqui está aberta e mais fechada se você gostou do arquinho curte comenta compartilha se não é inscrito no canal aproveita se inscreve não esquece de ativar o sininho das notificações até o próximo vídeo com mais laços